Então hoje a gente vai estudar o intestino delgado, aqui na cavidade abdominal se localiza esse trato gastrointestinal, começa aqui no estômago, onde o alimento inicia esse processo digestivo, na digestão química e depois o alimento vai passar aqui para o intestino delgado. Na primeira parte do intestino delgado, que se chama duodeno, vai continuar a digestão. O duodeno, ele recebe a bile, proveniente do fígado, o sul pancreático, proveniente do pâncreas, que tem uma grande quantidade de enzimas digestivas, então aqui no duodeno a digestão química dos alimentos vai ser finalizada. Quando aquele conteúdo alimentar, ele chega aqui no jejum e no hílio, já foi digerido, então vai acontecer a absorção dos nutrientes. É um canal bem longo, de 6 a 8 metros de comprimento, onde o alimento, o conteúdo vai passando para ser absorvido. Quando o conteúdo chega aqui no intestino grosso, que forma aqui essa moldura aqui em torno da cavidade abdominal, ele está em consistência semilíquida, então vai acontecer a absorção de água e alguns sais minerais. E quando o conteúdo chega aqui no colo sigmoide e reto, ele já está em estado sólido, vai ser eliminado nessa região e depois vai acontecer a evacuação aqui através do canal gastrointestinal. Então, os intestinos, eles representam o maior e último segmento do trato gastrointestinal, cerca de 9 metros de comprimento. O intestino grosso, ele é bem menor, ele tem cerca de 1,5 metro de comprimento e o intestino delgado, mais de 6 metros. Eles estão localizados tanto na cavidade abdominal, como também entram aqui na cavidade pélvica. E o intestino, ele está dividido, intestino delgado, que é essa parte aqui central, né, no meio, ele é mais longo e mais fino, e o intestino grosso, que vai formar como se fosse essa moldura, esse contorno aqui, o nome já está dizendo, ele é mais mais calibroso, mas ele é bem mais curto. Então, hoje a gente vai estudar o intestino delgado e na próxima aula vamos estudar o intestino grosso. O intestino delgado, ele começa lá no piloro, que é a junção do estômago com o duodeno, junção gastro-duodenal, e ele vai terminar aqui desembolcando no intestino grosso, numa junção que inclui o ilho, o seco e o colo ascendente. O seco é essa primeira parte do intestino grosso e aqui nessa transição vai continuar aqui o colo ascendente. Então, a junção ilho-seco-cólica. Alguns lírios chamam apenas de junção ilho-secal ou então junção ilho-cólica, ou, como eu coloquei aqui, junção ilho-seco-cólica, porque o ilho, ele desembolca exatamente, ele é que faz essa divisão entre o seco e o colo ascendente e essas estruturas já do intestino grosso. Então, ele vai medir, né, cerca de seis a oito metros de comprimento e é dividido em três partes. Essa primeira parte, que lembra-se um C, tem essa forma curva, é o duodeno. Aí aqui vai ter uma curvatura mais abrupta, essa dobrazinha se chama flexura duodeno jejunal. Aí vai começar o jejuno e aqui no final o ilho. Existe um limite bem claro entre o duodeno e o jejuno, que essas dobras, inclusive, vocês vão ver lá no laboratório. Se chama flexura duodeno jejunal. Mas o limite entre o jejuno e o ilho, ele não é visível se macroscopicamente. Porque, na verdade, o jejuno, ele tem algumas características e depois ele vai mudando gradativamente e aqui o final do ilho já tem outras características. Mas como essa mudança, ela é gradativa, não existe, assim, um marco, né, diferencial entre eles dois. Tanto é que quando a gente se refere a eles dois, fala jejum no ilho, tudo junto, ou então alças intestinais. No duodeno, né, como eu já tinha falado, vai acontecer a digestão, já que o duodeno aqui nele vai desembarcar o ducto colédoco, trazendo a bile, e os dois sucos pancreáticos, trazendo o suco pancreático, os dois ductos, né, trazendo o suco pancreático. Aí aqui vai acontecer a digestão. Então, essa digestão acontece no duodeno. No jejuno e no ilho, vai acontecer a absorção dos nutrientes. E essa absorção, ela acontece principalmente no jejuno, que é essa parte inicial. Quando aquele conteúdo chega no ilho, já vai diminuindo a absorção, porque os nutrientes já vão diminuindo. Aí, no intestino grosso, só chegam os resíduos, que não foram absorvidos pelo intestino delgado. E, como eu falei, o intestino grosso vai absorver principalmente água, para tornar o bolo fecal mais sólido. A estrutura do intestino delgado é semelhante à estrutura do estômago, como a gente viu na aula passada. Essa camada mais externa é uma camada serosa, né, que é o peritônio. O peritônio, ele só não reveste uma parte do duodeno. O duodeno é considerado um órgão retroperitonial. E o jejuno e o ilho, eles são completamente peritonizados. Então, essa camada aqui, externa, lisa, transparente, deslizante, é a camada serosa, que é o peritônio. A seguir, tem uma subserosa e depois vem a camada muscular. Essa camada muscular, ela é formada de um extrato longitudinal, externamente, e o extrato circular, internamente. É a mesma disposição do esôfago. No estômago, existe uma terceira camada, internamente, que são fibras oblíquas. Aqui, como o esôfago, só tem uma camada longitudinal externa e uma circular interna. A seguir, vem a subserosa, a submucosa e, internamente, tem a mucosa. A mucosa do intestino, delgada, ela é bem preguiada. Essas pregas, elas circundam, assim, a alça intestinal internamente, são chamadas de pregas circulares. Essas pregas circulares, você está vendo aqui as pregas. Só que elas, histologicamente, cada uma delas tem pequenas elevações, que são as vilosidades intestinais e as microvilosidades intestinais. E a presença dessas pregas e das vilosidades, elas são importantes para aumentar a área de superfície do intestino delgado. Já que no intestino delgado vai acontecer a absorção dos nutrientes aqui na corrente sanguínea, o intestino é muito vascularizado. Aí o sangue passa aqui, irriga o intestino, mas também absorve as substâncias nutritivas. Então, se aumenta a área superficial, vai aumentar essa área de absorção dos nutrientes. O jejuno, ele é bastante preguiado e, à medida que o hílio vai terminando, essas pregas vão diminuindo, vão desaparecendo. A primeira parte... A senhora pode repetir as microvilosidades, porque cortou, por favor. Ok. Não deu para isso. As microvilosidades, elas são microscópicas, elas são histológicas. Então, quando você observa no microscópio, tem, assim, a prega e, em cima de cada prega, tem várias microvilosidades. É porque eu não estou com a imagem aqui. Mas essas microvilosidades, elas são importantes para aumentar a área superficial do intestino delgado. Então, isso vai fazer com que aconteça maior absorção de substâncias nutritivas. Mas isso aí já é histologia. Na imagem não aparecem as microvilosidades, são as pregas. As pregas, elas são visíveis aqui, ó. Aí, sobre as pregas, tem as vilosidades. Bem, então, essa imagem aqui está mostrando o duodeno. Aqui é o piloro, né? O osteopilórico, que é a comunicação do estômago com o duodeno. Aí, o duodeno tem essa formazinha de ser, né? Ele é bem arredondado. E quando ele realiza essa dobra aqui, que se chama flexura duodeno jejunal, aí é que é a separação entre o duodeno e o jejum, né? O limite entre eles dois. Então, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado. É a parte mais curta, mais larga e mais fixa do intestino delgado. Por que é que é fixa? Porque ele é retroperitonial. Apenas essa parte superior do duodeno, onde vai ter o ligamento hepato duodenal, ele é peritonizado, ele tem uma mobilidade. Mas a parte aqui, o duodeno, ele é dividido em quatro partes. Parte superior, parte descendente, parte inferior e parte ascendente. Essa parte superior, ela tem mobilidade porque ela está presa ao ligamento hepato duodenal, que é uma parte do aumento menor, onde passam essas estruturas aqui do pedículo hepático, o ducto colédrico aqui no caso, a veia porta hepática e a artéria hepática própria. Então, como a parte superior, ela tem o ligamento hepato duodenal, que é uma parte do aumento menor, ela é peritonizada e ela tem mobilidade. Agora, essa parte descendente, inferior e ascendente, elas são fixas, elas são retroperitoniais. E o duodeno, ele começa no piloro, no osteopilórico, e vai até a flexura duodeno regional, medindo de 25 a 30 centímetros de comprimento. Tendo em vista que o intestino delgado, ele tem em torno de seis metros de comprimento, ele é uma estrutura bem pequena. E ele tem essa forma de ser circundando, abraçando, que é a cabeça do pâncreas. Aqui você está vendo a cabeça do pâncreas, os vasos mesentéricos superiores, né, artéria e veia, e aqui os dúctos, pancreático principal, pancreático acessório e colédoco, que vão desembocar aqui nessas papilas duodenais. Então, essas aí são as partes duodenais. A primeira parte, ela é chamada de parte superior. Aí o duodeno tem uma dobrazinha aqui, que se chama flexura duodenal superior. Aí ele vai descer, parte descendente. Ele tem outra dobra aqui, que é a flexura duodenal inferior. Aí ele vai se dirigir aqui para o lado esquerdo, essa parte que a gente chama de parte inferior ou horizontal, e depois ele vai subir, aí a poção ascendente. A poção descendente é considerada a principal parte, porque as papilas duodenais, elas se localizam nela, onde chega o abílio sulpancreático. Então, está aqui aberta, essa aqui é a parte superior. A parte superior, ela é a parte mais dilatada do duodenal, por isso é chamada de bulbo duodenal. Bulbo é uma palavra que quer dizer uma dilatação. Então, essa parte superior do duodenal, dilatada, se chama bulbo duodenal. Como eu já falei, é uma parte móvel, porque ela tem uma prega de peritônio, está mostrando aqui nessa figura, que é o ligamento hepato-duodenal, que é uma parte do aumento menor. O aumento menor, a parte que vai para o estômago, se chama ligamento hepato-gástrico, e a parte que vem para o duodenal, é o ligamento hepato-duodenal, onde vão passar as estruturas do pedículo hepático. E essa porção superior, ela se relaciona com o pâncreas. Todo duodenal, ele tem essa relação com o pâncreas, já que ele envolve a cabeça do pâncreas. Se relaciona também com o ducto colédoco. O ducto colédoco, que está aparecendo aqui, é que ele passa posterior à parte superior do duodenal. Como também a veia porta hepática. E aqui superiormente se relaciona com o fígado. Quando a gente estudou o fígado, aqui próximo ao hílio, tem a impressão do duodenal. Tem a impressão renal, tem a impressão cólica. Aqui é o rim, aqui é a flexura cólica direita, e aqui o duodeno. E o duodeno também vai deixar a impressão lá no fígado. Aqui é a parte descendente. Ela fica entre a flexura do duodenal superior e a flexura do duodenal inferior. E ela fica aqui em contato com o rim direito, né? E fica anterior aos vasos rinais direitos. Ou seja, a artéria e a veia renal direita. Só a parte superior do duodenal, ela é peritonizada, mas a parte superior, inferior, descendente, inferior e ascendente, elas são retroperitoniais. Se relaciona anteriormente com o fígado, com a vesícula biliar, que está presa ao fígado, com o colo transverso e com as alças intestinais. Essa linha que se localiza aqui na borda inferior do fígado, eu já tinha mostrado para... Desculpa, na borda inferior do pâncreas, eu já tinha mostrado para vocês aqui a raiz do mesocolo transverso. Ó, isso aqui é o mesocolo transverso e aqui é o colo transverso. Aí o mesocolo transverso, ele vai se fixar aqui no pâncreas, mas ele também se fixa aqui na parte descendente do duodenal. Então ele vai ter essa relação aqui com o mesocolo transverso e com o colo transverso, que estão anterior ao duodenal, já que aí o duodenal é retroperitonial. E aqui no interior dessa parte descendente do duodenal, a gente identifica essas elevações que são as papilas duodenais. Essa aqui maior, né, se chama papila duodenal maior, e nela vai desembocar o ducto colédoco, que vem do fígado, e o ducto pancreático principal. Normalmente eles vão se unir em uma estrutura que se chama ampola hepato duodenal. Aí aqui você vê, inclusive lá no laboratório tem uma peça que você abre assim o duodenal e você vê essa elevação. Então é a papila duodenal maior. Um pouco acima da papila duodenal maior, existe a papila duodenal menor, onde também vai se desembocar um ducto, que é o ducto pancreático acessório. Então aqui você vê o ducto pancreático acessório, desembocando a papila duodenal menor. E aqui a papila duodenal maior, onde desembocam a ampola hepato pancreática, que é a junção do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. Em torno dessas papilas existem esfínteres, que mantêm essas aberturas nessas papilas fechadas, e aí o parassimpático abre esses orifícios para que aconteça essa drenagem da bile e do sul pancreático aí no interior do doodenal. Então, por isso, essa parte descendente do dodeno, ela é considerada a parte principal do dodeno, que recebe a bile e o sul pancreático. Aqui a parte inferior, também chamada de parte horizontal. Atrás da parte inferior, se localiza a veia cava inferior e a artéria aorta abdominal. E esse músculo, que fica aqui também lateralmente, é o músculo pissoso maior. Então, é uma estrutura retroperitonial, que posteriormente fica em contato já com a musculatura da parede posterior do abdômen, é o músculo pissoso maior, e também a veia cava inferior e a aorta abdominal, que já estão assim em contato com a coluna vertebral. Então, estrutura bem posterior. Aqui, anteriormente, a essa parte inferior do dodeno, vão passar esses dois vasos sanguíneos, que são a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Eles vão passar aqui. Essa marca que vocês estão vendo aqui é a raiz do mesentério. Aqui é o mesocolo transverso. E as alças intestinais, jejum e ilha, eles estão presos também a uma alça, a uma prega do peritônio, que é o mesentério. E essas artérias mesentéricas superiores, elas passam dentro do mesentério. Então, aqui é a raiz do mesentério. E aqui, a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior. Esses dois vasos sanguíneos, eles passam aqui por trás do pâncreas, lá no colo do pâncreas. Aí vão passar anterior a uma partezinha do pâncreas, que se chama processo uncinado. Aí vão passar aqui anterior ao dodeno e vão irrigar o intestino delgado. E essa última parte do dodeno se chama parte ascendente do dodeno. Já é o finalzinho. Aí faz essa curva, que é a flexura do dodeno jejunal. E aqui já se inicia o jejum. O jejum e o ilho, eles são juntos, não tem um limite visível para eu dizer até aqui é o jejum, até aqui é o ilho, não existe esse limite. Normalmente, em pessoas vivas, em viventes, o jejum é um pouco mais avermelhado e o ilho é um pouco mais pálido, porque o jejum é mais vascularizado. No cadáver, a gente não vai perceber essa diferença de corpo, mas durante uma cirurgia, por exemplo, o início é um pouquinho mais avermelhado e o final é um pouquinho mais pálido. Então, eles dois juntos formam as alças intestinais. Começam lá na flexura do dodeno jejunal, que é essa dobrazinha lá do dodeno, e termina desembolcando aqui no intestino grosso, na interseção, na junção do seco com o colo ascendente. Por isso, essa junção se chama junção ilho-seco-cólica. É a maior parte do intestino delgado, medindo de 6 a 7 metros de comprimento, e é uma estrutura completamente peritonizada. O dodeno, ele é retroperitonial, é fixo, é preso à parede posterior do abdômen, e o jejum no ilho, não. Eles são bastante móveis, eles têm muita mobilidade. Durante a digestão, essas alças intestinais, elas ficam se movimentando, mudando de posição. E elas estão presas, é uma prega do peritônio, que se chama mesentério. Aqui o mesentério, ele está seccionado, está cortado, e foram removidas essas alças intestinais. Então, o que é o mesentério? É uma prega de peritônio, que reveste as alças intestinais, e se fixa aqui na parede posterior do abdômen. Onde ele se fixa na parede posterior do abdômen, a gente chama de raiz do mesentério. Que nessa outra figura aqui do dodeno, eu mostrei aqui, o mesentério está cortado, isso aqui seria a raiz do mesentério. e começa aqui na flexura do odeno jejunal, e ela se dispõe assim, obliquamente, né, inclinada, indo aqui para o lado direito, que é onde o ilho termina. E essa junção, aqui profundamente, está lá na junção do sacro com o ilho. Aí ele termina, a raiz do mesentério, ela vai da flexura do odeno jejunal, que fica aqui do lado esquerdo, até a articulação, a junção sacro-ilíaca direita. Ou seja, ela começa lá na flexura do odeno jejunal e termina lá na junção ilho-secocólica. E essa presença do mesentério vai dar extrema mobilidade às alças intestinais. A raiz do mesentério, ela tem cerca de 15 centímetros de comprimento. E a outro extremo dela, que se fixa nas alças intestinais, tem cerca de 6 metros de comprimento. Ele tem assim a forma de um leque. Ele começa bem estreitinho e aí ele se abre bastante. Lá no laboratório, vocês vão ver bem direito o mesentério. Ele tem assim uma coloração amarelada e por dentro dele vão passar os vasos sanguíneos, principalmente a artéria mesentérica superior. E ela vai se ramificar dentro do mesentério. Então, o jejuno e o ilho, eles não apresentam assim um limite, né? Entre eles dois. Mas se eu pegar aqui o início do jejuno e o final do ilho, eles são bem diferentes. Naquela aula a gente falou sobre a divisão da cavidade abdominal em quadrantes. O jejuno, ele se localiza principalmente no quadrante superior esquerdo. e o ilho, ele está mais aqui no quadrante inferior direito. Então, eles têm essa localização. E como eu falei, se eu pegar o início do jejuno e o final do ilho, eles são bem diferentes. Mas essa mudança de um para o outro, ela vai acontecendo gradativamente. Então, aqui você vê essas diferenças. O jejuno corresponde aos dois quilos proximais. Então, se eu dividir as alças intestinais em cinco partes iguais, as duas primeiras são o jejuno e as três últimas são o ilho. Ou seja, o ilho é maior do que o jejuno. O jejuno, ele é mais calibroso. Ele é um pouquinho mais grosso. Ele é mais vascularizado, o que lhe dá um aspecto mais avermelhado. Por que ele é mais vascularizado? Porque a absorção dos nutrientes acontece principalmente no jejuno. Então, ele tem uma vascularização mais rica. No ilho, como já vão diminuindo as substâncias nutritivas, essa absorção é menor, então ele é menos vascularizado. E por esse mesmo motivo, o jejuno tem a parede mais espessa e mais preguiada. e essas pregas vão aumentar a área superficial para acontecer a absorção. Aí, no jejum, a parede já é mais lisa. Essas pregas vão desaparecendo e lá no final do ilho, ele já é assim bem pouco preguiado. Então, a parede é mais fina, é mais delgada, é mais lisa, menos preguiada. Então, essas diferenças, você vê principalmente nos extremos, no início do jejuno e no final do ilho. Mas essa mudança, ela vai acontecendo aos poucos. Então, essas aí são as características do intestino delgado, do adeno, jejuno e ilho. O intestino delgado, ele é irrigado principalmente por essa artéria aqui, que é a artéria mesentérica superior. O do adeno, ele recebe uma pequena irrigação do tronco celíaco, porque o tronco celíaco, ele vai irrigar essa região superior, inclusive a parte superior do do adeno, através da artéria pancreática, do adenal superior. Aí, a artéria mesentérica superior, ela já vai irrigar o final do do adeno, todas as alças intestinais, o jejum no ilho, irriga também o intestino grosso até a flexura cólica esquerda. Essa outra artéria aqui, que é a artéria mesentérica inferior, ela só irriga o final do intestino grosso, ou seja, a partir da flexura cólica esquerda. Então, a principal artéria aqui é a artéria mesentérica superior, para o intestino delgado. e nessa figura que está mostrando a artéria mesentérica superior, essa aqui, ela se origina no contorno anterior da horta abdominal, lembrando que os ramos da horta, eles são divididos em parietais e viscerais, e cada um subdividido em pares e ímpares. Então, a artéria mesentérica superior é um ramo colateral visceral ímpar da horta abdominal. Os ramos viscerais ímpares são exatamente o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, que vão irrigar esse trato gastrointestinal. O que é que a artéria mesentérica superior irriga? Irriga uma parte do pâncreas, mais precisamente a cabeça do pâncreas, irriga todo o intestino delgado, do adeno, jejum e íleo, irriga o intestino grosso do seco até a flexura cólica esquerda. Aqui está mostrando o intestino grosso, o apêndice vermiforme, o seco, o colo ascendente e aqui o colo transverso está cortado, mas ele vai irrigar o colo transverso até essa dobrazinha aqui que acontece desse outro lado, que é o lado esquerdo, que é a flexura cólica esquerda. E essa artéria mesentérica superior, ela entra na raiz do mesentério, que eu mostrei para vocês, e ela vai aqui dentro do mesentério até essa região aqui da fossa ilíaca direita, onde ela vai terminar nesse ramo terminal dela aqui, que se chama artéria iliocólica, que é essa aqui. Então, nesse trajeto, a artéria mesentérica superior, ela vai originar vários ramos. O primeiro ramo que ela origina é essa artéria aqui, que é a artéria pancreática do adenal inferior. ela se divide em ramo anterior e posterior, aí vai se anastomosar com a artéria pancreática do adenal superior, que vem lá da artéria gastro-do adenal, que vem lá da artéria pátrica comum. E essas duas artérias, pancreática do adenal inferior e pancreática do adenal superior, elas vão se anastomosar para irrigar o duodeno e a cabeça do pâncreas. Aí a artéria mesentérica superior, como ela tem assim essa forma curva, esse lado aqui a gente chama de contorno esquerdo. E esse lado aqui é o contorno direito. Nesse contorno esquerdo, ela vai originar numerosas artérias jejunais e ileais. É como lá não existe um limite nítido. A de cima eu chamo de artérias jejunais. Essas aqui embaixo são as artérias ileais. Eu vou passar aqui porque acho que tem outras fotos. Então, aqui falar primeiro, vamos voltar um pouquinho, falar sobre essa artéria aqui, que é a pancreática do adenal inferior. É o primeiro. Essa foto aqui é uma vista posterior. Na verdade, ela se dirige aqui para o lado direito. Aqui é porque eu estou vendo por trás para mostrar a artéria mesentérica superior passando aqui no colo do pâncreas e ela originando a artéria pancreática do adenal inferior. Ela vai se dividir no ramo posterior e no ramo anterior e vai irrigar junto com a pancreácia do adenal superior, o do adeno e a cabeça do pâncreas. Então, é isso que ela irriga. E é o primeiro ramo da artéria mesentérica superior. Como eu já falei, as artérias jejunais e leais, elas se originam no contorno esquerdo. Elas vêm aqui para o lado esquerdo e elas vão se anastomosando entre si. Tem muitas anastomoses. Essas anastomoses vão formar as arcadas. Arcadas são esses arcos que elas formam aqui, como se fossem isso aqui. Elas formam arcadas e dessas arcadas vão sair artérias retas. Essas últimas artérias aqui, a gente chama de artérias retas. E essas artérias, elas vão irrigar o jejuno e o hílio, mas elas também, através dos seus capilares, elas vão realizar a absorção dos nutrientes. Então, elas são bem numerosas e elas vão se anastomosar formando essas arcadas e no finalzinho aí as artérias retas. Aí aqui, o último, assim, considerado o ramo terminal da artéria mesentérica superior, essa artériazinha aqui, que é a artéria iliocólica. A artéria iliocólica, ela vai irrigar o final do hílio, o apêndice vermiforme, o seco e também aqui o iniciozinho do colo ascendente. Então, por isso, ela se chama artéria iliocólica, nessa transição aí do hílio com o colo ascendente, irrigando também o seco e o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, né, que é da apendicite, é removido. Na apendicectomia, ele tem uma artériazinha aqui que se chama artéria apendicular. Aí essa artéria apendicular, ela é ramo da artéria iliocólica, que é essa aqui. E o apêndice vermiforme também tem o meso, aí a gente chama de mesoapêndice. Isso aqui é o mesentério e aqui é o mesoapêndice. Assim como tem o mesocolo transverso e o mesocolo sigmoide. O intestino grosso, ele tem umas partes com meso e outras partes sem meso. Então, tem o mesoapêndice, o mesocolo transverso e o mesocolo sigmoide. Então, essas três artérias, elas se originam no contorno direito da artéria mesentérica superior. No contorno esquerdo são as jejunais e leais e no contorno direito são a iliocólica, a cólica direita e a cólica média. A cólica média é essa aqui. Essa aqui é a cólica direita e aqui é a iliocólica. A iliocólica e elas circundam aqui o intestino grosso, que seria essa aqui. Se chama artéria marginal. Aí da artéria marginal também vão sair artérias retas, da mesma forma do intestino delgado. A artéria iliocólica, ela irriga o final do íleo, o seco e o apêndice vermiforme. E como eu já falei, eu nem coloquei aqui, mas... Ela, essa artériazinha aqui, ó. Professora, se ela pode repetir... Aí já... Professora, repete, por favor, aí travou pra mim. Ó, aqui nessa foto, vamos acompanhar aqui nessa foto do meio. Vamos acompanhar aqui nessa foto do meio. Essa aqui é a artéria iliocólica. do íleo, o seco e também o início do colo ascendente. O colo ascendente, ele é irrigado principalmente por essa artéria aqui, ó, que é a artéria cólica direita. Mas ela, ele recebe também um pouco de sangue da iliocólica. E essa outra artéria aqui é a cólica média, que ela vai irrigar o colo transverso. As artérias cólicas, elas vão irrigar o intestino grosso. Aí tem a cólica, tem a iliocólica, a cólica direita, a cólica média e a mesentérica inferior, que é essa aqui, vai originar a cólica esquerda. Aí a cólica esquerda, ela já vai irrigar o colo descendente. E todas essas artérias, iliocólica, cólica direita, cólica média, cólica esquerda, elas vão se anastomosando aqui, ó, em torno do intestino grosso. E essa última artéria aqui, ela se chama artéria marginal. Tem livro que chama ela de artéria justacólica. Ela já está lá mesmo no colo, justacólica. Aí dessa artéria marginal, vão sair as artérias retas. Essas aqui, ó. e vão já irrigar diretamente aqui o intestino grosso. Ou seja, o intestino grosso até a flexura cólica esquerda é irrigada pela artéria mesentérica superior. E a partir da flexura cólica esquerda, ele vai ser irrigado pela artéria mesentérica inferior. Então, quais são os ramos da artéria mesentérica superior? Primeiro ramo é a artéria pancreática do adenal inferior. Aí ela faz essa curvazinha aqui. No contorno esquerdo saem inúmeras artérias jejunais e iléais. E no contorno esquerdo vai originar a ilha cólica, a cólica direita e a cólica média, que não está nessa foto, mas está mostrando aqui. Aí a artéria mesentérica inferior vai originar a cólica esquerda, as artérias sigmoídeas, que são essas aqui. Elas também, assim, são em número de três ou quatro. E essa última aqui, a artéria retal superior, que vai irrigar essa parte superior do reto. Aqui fala um pouquinho sobre a artéria mesentérica inferior. Ela se origina aqui nessa parte inferior da aorta abdominal. Também é um ramo visceral ímpar. Aí vai irrigar o intestino grosso a partir, depois, da flexura cólica esquerda, que é formado pelo colo descendente. Quando faz essa curva aqui, que lembra assim, um S, é o colo sigmoide, lembra um sigma, que é a letra grega. E a parte superior do reto, porque o reto, ele tem outras artérias também. Por isso é que essa artéria aqui, ela se chama retal superior, que vai ter a retal média e vai ter também a retal inferior. Então, irriga a parte superior do reto. Quais são os ramos da mesentérica inferior? A cólica esquerda, que é essa, as artérias sigmoideas e a artéria retal superior. Ou seja, as artérias mesentéricas, superior e inferior, elas vão irrigar os intestinos. Intestino delgado e intestino grosso. A artéria mesentérica superior, ela é bem mais calibrosa, porque ela irriga uma parte maior. E a mesentérica inferior, ela é mais delgada, menos calibrosa, porque ela vai irrigar uma região menor. E por hoje era isso que eu ia mostrar para vocês. É uma aulazinha pequena. Tanto a aula de intestino delgado como intestino grosso, são aulas pequenas. Mas aí se você juntar duas, fica grande demais. Então, por isso eu prefiro estar assim separado. E é isso, pessoal. Perguntas? Só quando a gente estudar as perguntas. É, exatamente. Tem que estudar primeiro. E... Legenda por Sônia Ruberti ...